O Inter de Porto Alegre deverá jogar várias vezes em Novo Hamburgo até o final da temporada. Os dirigentes colorados, inclusive, estudam usar o Estádio do Vale também em algumas partidas da Copa do Brasil e até do Campeonato Brasileiro. O Estádio do Vale é utilizado normalmente pelos jogadores do Noia, que treinam e jogam no local. Mas para que sejam realizados os Jogos Nacionais do Colorado, um dos entraves pode ser a capacidade mínima requerida, que é de 15 mil pessoas. Na Copa do Brasil, há a mesma exigência, mas somente a partir da semifinal. Ou seja, nas primeiras fases do torneio, o Estádio do Vale, que comporta hoje 12 mil torcedores, poderia ser usado. Para o Brasileirão, no entanto, seria preciso um aumento da capacidade das arquibancadas, mesmo que de forma emergencial.